Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí crochetando bastante. Se vocês não estiverem fazendo crochê, mas que vocês estejam aí com muita saúde aí desenvolvendo aquelas atividades do dia a dia, aquelas atividades de rotina que você costuma fazer no seu dia a dia, tá bom? Desejo muita saúde pra você aí, muita paz, ok? Então, sejam bem-vindos ao meu canal, sou Ilda Crochê, sou responsável também aqui pelo canal Ilda Crochê e hoje eu trago mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra vocês, oba! Tanto tempo que não chega um vídeo, chegou hoje, viu pessoal? Quinze dias, viu? Quinze dias. Meu pai do céu, a luta aqui tá grande, viu gente? Mas graças a Deus, né, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, convido a você que não é inscrito ainda aqui no canal, peço que você se inscreva, vá deixando aí seu joinha pra mim, tá bom? Comenta aí se você está gostando, né, dos meus vídeos. Compartilha também aí se você puder e quiser, claro, né? Fica à vontade porque o canal é meu, é seu, é nosso. Também não esquece de ativar o sininho de notificação na opção todas pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Porque quando você curte, quando tem muito like, misericórdia, né? Quando você curte bastante, aí o YouTube vai ver e assim que eu postar um vídeo, você vai receber em primeira mão. Olha que chique! Então, fica à vontade, tá bom? Senta aí, vamos pro vídeo. Gente, esse conjunto aqui, né, essa passadeira com esse tapetinho, eu quero dizer pra vocês que foi um desafio que eu venci. Mais um desafio, graças a Deus. Né, eu estou no grupo, né, de crochê, que é crochê entre amigas. Muito bom esse grupo, eu estou aprendendo bastante. E lá, a administradora, né, do grupo, fez um desafio pra sua dinha, né, do grupo, que era esse conjunto de passadeira. E eu entrei, claro, aceitei, ó, eu gosto de desafio. Às vezes erro, mas eu gosto, né, que é errando que se aprende, que se acerta. Aí eu aceitei e fiz. Né, então tá aqui. Muito lindo, gente, ó, é muito lindo, é econômico. Vou dizer pra vocês, ó, é o link, tá bom, desse, dessa, a videoaula, desse trabalho aqui, vai estar na descrição do vídeo, aqui do vídeo, tá bom, aqui no canal, não esquece de ir lá. Você vai ficar por dentro, vai receber tudo em primeira mão, e aí você vai aprender a fazer também. Que é lá, né, do canal da Mari Souza Crochê. Ok, pessoal? Então, eu usei, ó, fica a cor da linha, o tipo da linha do fio, fica a critério do artesã ou da artesã. Você vai fazer o fio que você quiser, o fio que você tem, tá bom? Como você quiser, como você puder. Então, eu usei, né, o fio cru, né, fio 6. Usei também, ó, pessoal, aqui é cru, ó, é cru, aqui é barroco, ok? Aqui é barroco, ó, a simulação da solha e a florzinha. Também, viu, vou deixar também aqui, é, na descrição, o link também da flor, pra vocês fazerem. Eu comecei, né, lá no grupo, quando eu vi, eu falei, ah, vou fazer com esclere, que anda mais rápido. Mas eu fiz os esclere, ainda fiz, parece que, 9? É, acho que sim, mas não bateu. Esse desenho aqui, pessoal, ó, esse desenho aqui do meio, ó, essas partes aí, não bateu, não ficou bom, não, sabe, não deu certo. Aí, eu acabei, né, fazendo a florzinha lá, como ela ensina no canal, ó. Ó, muito linda, fácil e rápido de fazer. Se você quiser usar a meia pérola, né, ou a pérola pequena, você usa. Lá tem, né, fica a critério seu. Eu não, não coloquei, porque vai que a pessoa que compra vai usar no chão, né? E aí, pra ficar pisando nessas bolinhas, é, né, pode ser uma pessoa idosa e vocês sabem que é único. Então, a florzinha rasteira aí, ó, dá pra usar em qualquer canto da casa, né, ou em cima das coisas, do fogão, da mesa, do sofá, ou então no chão. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Eu já falei pra vocês o cio que eu usei, é, usei barroco, é, o verde eu tenho aqui, viu? Ó, falar aqui pra vocês, tá bom? Não vou botar aí não, porque vai que não foca e demora, tá bom? E eu tô aqui com a janela aberta, toda hora tá chovendo aqui, né, e aí eu tenho que gravar mais rápido. É a cor, pessoal, é, 93, 91, né, babosa, diz assim, ó, a cor babosa. Eu disse que não ia colocar, ó, deixa eu ver se foca. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de... Ah, focou. Tá vendo? É, a barroco já tá vindo assim, né, falando as cores. E essa, a florzinha do meio, pra flor, é porque eu tô com a mão só, viu, gente? Aí sai tudo, afasta, sai tudo do lugar quando eu vou pegar. O espaço é muito pequeno aqui. Então, ó, usei pra flor isso aqui, ó. 90, 59, tá bom? Esse mesclado aqui, ó, que foi pra florzinha do meio. E usei esse amarelo aqui, é um laranja neon da Euro Roma, tá bom? A sobrinha que eu tinha aqui. É... Esse verde também, o babosa, eu usei, eu tinha uma sobrinha aqui, eu usei. Esse aqui, eu só usei um pouquinho desse aqui, tá bom? Pra mostrar pra vocês. E o fio cru foi soberano. Que sobrou um pouquinho também. Tá ali longe também, não dá pra me pegar. Viu? Ah, deixa eu falar pra vocês, né, quanto ele ficou pesando e medindo. A mulher agora tem balança, viu, gente? Eita, graças a Deus. É... Eles ficaram... Ó, medindo. O grande, esse grande, ele ficou medindo... Ficou com 1,17m, né, de comprimento e 48 a largura. O pequeno ficou com 70, né, ficou com 70. É... O comprimento e 48 a largura. Porque, né, as medidas dele, a largura é igual. O desenho, o formato e tudo. Então, ficou a mesma medida é a largura. Ok, pessoal? Deixa eu dizer pra vocês. Eu irei vender por quanto? Eu vou deixar aqui na pronta entrega, porque foi como foi o desafio. Vai ficar aqui na pronta entrega. Entendeu? E eu já achei alguém... Ai, mas ficou lindo que eu já postei no meu Instagram. Enfim. Ai, eu vou vender esses dois aqui, ó. Esse conjunto aqui. Os dois eu vou vender por 70 reais. Tá bom? Vou vender por 70 reais. Se eu tivesse feito outros, a linha desse pra fazer, o outro, que é maiorzinho... É mais maiorzinho um pouquinho do que esse aqui, ó. Ai, eu ia, né, fechar 110, 120 pela aí. Mas, como eu não consegui, né, aí eu vou vender só as duas peças. Eu vou dar esse preço. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês, né? Eu usei a agulha número 2. Como eu já falei pra vocês, sempre uso a agulha número 2. Por quê? Né? Por conta da primeira agulha que eu aprendi a fazer crochê. Então, usei a agulha número 2. Né? Tudo que o artesã usa pra... Pra desenvolver seu trabalho, né? Em crochê, eu usei. Claro, né? A fita métrica, a agulha pra crochê, a balança, a tesoura, enfim. Tá bom, pessoal? E, como eu disse pra vocês, ele é fácil e rápido pra... Pra confeccionar. Né? O peso deles, o pequeno, ficou com 349 gramas. Ficou pesando. Tá vendo? É econômico demais. E o grande ficou com 622 gramas. Eu não vou pesar aqui pra vocês verem, né? Eu pesar tudinho direitinho, ao vivo e a cores. Pra vocês verem, porque eu estou com a mão só. E o tempo tá curto aqui. Porque, como eu falei pra vocês, a janela tá aberta, toda hora tá chovendo. E aí, tenho que aproveitar nesse momento. Porque já tem 15 dias que eu postei um vídeo pra vocês. E eu não posso abandonar vocês. Quero agradecer a você, que é inscrito aqui no canal. Tá bom? Todo dia eu oro. Senhor, abençoa os inscritos que estão no meu canal. Eu oro. Eu apresento vocês todos os dias a Deus. Então, agradeço a vocês. Né? Você caiu agora de paraquedas aqui no canal. Que não é inscrito ainda. Não deixe de não se inscrever. Se inscreve. Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo, né? Pra você, pro canal. Deus abençoe você que ficou aí até agora assistindo. Tá bom? Beijo no coração. Que o Senhor Jesus abençoe. Tenha muita saúde. Muita paz. E até o próximo vídeo. Tchau.